Várias vezes me falou Que teu marido não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E ao lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas por a tua carência Já virou rotina Deito na tua cama Mas não entro na tua vida Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disc fugidinha Liga pro seu disc fugidinha Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disc fugidinha Liga pro seu disc fugidinha Alô Lula e pressão Tamo junto Alô Zobrata Não vai pior Breno Lugolzinho Tamo junto Lá Júlio e Batson WS Sonho e acessórios Isso é pisadelo em forró Várias vezes me falou Várias vezes me falou Que teu marido não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E ao lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas As escondidas Por a tua carência Já virou rotina Deito na tua cama Mas não entro na tua vida Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disc fugidinha 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 Liga pro seu disc fugidinha